Oi minha gente linda, tudo bem? Pra quem não me conhece, meu nome é Deise mas conhecida aqui no canal como a mamãe da Carol Ai que linda Hoje o mamãe na cozinha está aqui na casa da vovó da Carol na cozinha da vovó da Carol e nós viemos aqui trazer pra vocês uma deliciosa receita de trufa recheada Quer aprender como é que se faz e ver todo o passo a passo? Então vem com a gente Vem com a gente O colate que nós usamos aqui que a minha mãe usa é esse da Harold e aí e aí e aí e aí Ele terminou de derreter, tirar com muito cuidado E colocar sobre a mesa Mas com muito cuidado para que nada de água pule dentro do chocolate Olha como ele está, ele está líquido Gente, as forminhas para fazer a trufa Elas são compradas assim, dessa forma Vou mostrar para vocês como é que vem a forma Então, tem essa forma aqui Que ela tem essa medida Aqui, tem um pedacinho, não sei se vocês vão conseguir ver Que você pode colocar, você deve colocar até essa risca o chocolate Então, colocou o chocolate até ali Vem esses pedacinhos aqui Esses pedacinhos aqui de silicone Que você coloca sobre ela Colocado Tem esse aqui que serve como uma tampa Que você vai virar e apertar Vamos ver agora na prática Tchau 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 agora enquanto a gente espera o chocolate dentro da geladeira endurecer um pouco a gente volta com aquela panela que estava o chocolate derretido para dentro da panela de banho-maria mas não esquecendo que não se deve ligar o fogo enquanto o chocolate estiver dentro da panela de banho-maria gente agora nós vamos para a parte mais deliciosa e a surpresa que é o recheio das nossas trufas vamos ver quais os ingredientes que vamos utilizar para rechear as nossas trufas os recheios que a gente separou para colocar nas nossas trufas são esses aqui então tem esse daqui que é de cereja, olha essas cerejas gente cheiro sensacional esse daqui que é de brigadeiro então esse daqui é aquele pronto dá para você também fazer o brigadeiro e rechear esse daqui que é cocada cremosa, para quem gosta de coco olha só os pedaços de coco aqui dentro é dessa marca só coco eu que não gosto de coco já fiquei até salivando olhando isso daqui então imagina para quem gosta daí também tem aqui esse daqui que é amendoim leite condensado e amarula esse daqui com amarula e sem amarula para Carol gente sobre a amarula que foi colocada ali no de amendoim é essa essência de amarula que você compra também nessas casas de festas e aí 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 agora a gente vai mostrar para vocês como que a gente faz para embrulhar embrulhar então assim ó a gente utiliza esse papel manteiga que vem junto com o papel chumbo para fazer um molde minha mãe cortou um pedaço e está fazendo o teste para ver se essa medida vai dar para embrulhar nosso bombom a nossa trufa então ó deu certo então agora com esse molde a gente vai e recorta um pedaço do nosso papel chumbo para fazer o embrulho então agora a gente vai transferir o molde que a gente fez no papel manteiga para o papel chumbo esse papel chumbo você também compra nessas casas de festas como na Chocante, Peter Pan, Joinville ó então tá cortado agora você vai na parte que está prata e nessa parte que você vai colocar o bombom você coloca ele de cabeça para baixo vira uma ponta e vira outra dessa forma que ela fez e depois você vai nas laterais moldando para que ele fique certinho o jeito do bombom e está pronto o nosso bombom, a nossa trufa então minha gente essa daqui foi o passo a passo da nossa trufa de chocolate esperamos de coração que vocês tenham gostado se vocês fizeram não esqueça de me marcar nas redes sociais ficaremos muito felizes se vocês reproduzirem muito obrigado por ter assistido se você gostou então não esquece de deixar aquele curtir compartilha com seu amigo se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito não esquece de ativar o sino para você receber de primeira mão todos os nossos vídeos muito obrigado mãe por ter repassado essa receita um beijo no coração de vocês seja sempre bem vindo por aqui até a próxima tchau tchau